Little pigs, little pigs, let me come in Not by the hair on your chinny-chin-chin Vamos fazer o funi chupar agora Tem mais O que? Beijo na boca Funi enjaga nada É, foi um lixo Ai que homem lindo Ai muita beleza, muita beleza Calma, calma, não É o momento mais esperado da semana Ai meu Deus Ai, eu tenho herança Ai meu Deus Ai, eu tenho Eu tenho Eu tenho a herança Chupa minha roupa aí Chupa minha roupa Para de longe Paca Oi Ah não, tá Achei que eu tinha ouvido um lixo Eu sou bom demais O jogo minimizou, guys O jogo minimizou, guys É mais certo que eu O cara não morre O cara não morre O cara é mais beijo que eu, guys Eu estou brincando O cara não morre É O cara não morre Vamos fazer o funi chupar agora Olha só Olha lá Olha lá Olha só Olha só Olha só Era goste Era goste Eu sei que era goste Vou matar Matei Ai, 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 ai Oh, guys Toma o novo Nossa, guys Olha só Oh, meu Deus! Nossa! Olha só isso, meu Deus! Ah, maldita! Antônio Lulias! Eu sou bom demais, entendeu? Opa, 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 opa. Caiu um. Caiu dois. Feio. Ai meu Deus, tá dando bateria